E aí galera, beleza? Galera, pra quem tá vindo aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo aí no nosso canal. Pra quem é nosso inscrito e já frequenta nosso canal, seja bem-vindo aí novamente. Galerinha, eu já vou, tô vindo aqui pra gravar um vídeo pra vocês que eu não tava planejado. Inclusive, assim, é um vídeo que, pra quem mexe com as melípanos aí, né? As abelhas sem ferrão aí. É um caos, né galera? Eu tava fora de casa, na verdade eu tava ali no curral, né? Vacinando as vacas ali, que a gente tá em campanha, né? De vacinação da fitose da raiva. Aí o que aconteceu, galera? Eu tava pra lá, saí, eram umas 9h30 mais ou menos. Agora já é umas 11h mais ou menos, que eu voltei. A hora que eu cheguei aqui dentro, o que eu encontrei aqui, galera? Minha abelha já tá aí aqui, que tá numa cabaça aqui, né? Numa caixa isca. Sofrendo um ataque aí da abelha de limão, galera. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Pra quem mexe aí com as abelhas sem ferrão aí, pra vocês verem. Olha o tanto de abelha aqui. Teve uma batalha dura aqui. A abelha já tá aí, meu enxão tava forte. Sim, ainda bem que tava forte, que se não tivesse, a hora que eu chegasse aqui, a coméia já estaria invadida, né? Eu não teria mais abelha já tá aí, porque elas não aguentariam o ataque. Porque olha a quantidade de abelha, galera. Abelha de limão aí. Essa abelhinha preta aí, que é o terror dos meliponicultores aí, né, galera? Então, muita abelha aí veio pra atacar a minha enxama aqui. Só que, como eu falei, meu enxame tava forte, galera. Pra vocês verem. Aí, galera, aqui não tem muito o que fazer, galera. Assim, o que que eu costumo fazer aqui? Quando as minhas coméias sofrem ataque da abelha de limão, eu venho aqui e faço isso aqui, ó, galera. Eu amasso o bico aqui pra tá evitando de elas terem entrando na minha coméia aí, na coméia da jatãzinha, galera. Porque se ela entrar pra dentro, entrar uma, aí as abelhas já tá aí, não aguentam, galera. Isso aí, infelizmente, não aguentam. Se elas começam a entrar, elas começam a atacar lá dentro e já era. Agora que ainda cheguei a tempo aqui, mas essas abelhas já tá aí praticamente, já tinha neutralizado o ataque aqui. Dá pra ver aí que tem muita abelha morta. E é isso aqui, galera. É uma guerra entre os dois enxambes aí. A abelha de limão vem atacar, já tá aí que tá forte e defendendo. Então, causa a morte de muitas abelhas aí, de ambas as partes, né? Como vocês estão podendo ver ali, ó. As abelhas de limão tá ali tentando se reunir, mas elas não aguentam, galera. Porque meu enxame tá forte. Então, a defesa deles deu certo aí, né? Então, o vídeo é... Hoje era sobre isso, um vídeo curto aí pra vocês, galera. E é isso aí. E aqui agora você tem que ficar de olho o seguinte, galera. Pra quem tem mais de uma colmeia aí, de melípolos aí, fica de olho por quê? Essa colmeia minha aqui é a mais da ponta aqui do... Que eu coloquei essa na beirada da casa aqui, que eu tô com pouco enxame, galera. Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora o seguinte, ó. Pra quem tem mais de uma colmeia, fica de olho nas outras. Porque elas percebem o cheiro da abelha de limão, como que elas ficam aqui, galera. Tem uns enxames mais fracos. Então, elas já ficam de guarda. Aqui pra vocês verem. Olha o tanto de abelha voando aí. Então, agora elas ficam de guarda, galera. É assim, tinha o cheiro do ataque lá do outro lado. Esses dois enxames aqui, ó. São enxames fortes, então... É aquele ali já é o enxame mais fraco. Esse aqui, se eu sofrer um ataque, ele não aguenta, galera. Então, isso aí é ficar de olho aí. Principalmente nos enxames mais fracos aí. Porque elas tentam atacar lá, não deu certo, como vocês viram lá. Então, o que pode acontecer aqui? Elas podem largar esse ataque aqui e vir atacar as outras colmeias mais fracas. Então, é isso aí. Ficar de olho aí. E ficar de olho também em outros invasores aí, galera. Porque como elas... Os soldados todos saíram aqui pra estar defendendo a colmeia. Então, o bico aqui praticamente fica desprotegido. Então, aí... Pode vir outras abelhas, vir os forídeos aí, né? Tentar invadir a colmeia. E os forídeos invadindo a colmeia, a gente sabe que também causa um prejuízo danado. Porque eles botam ovos lá. Aí o ataque vem de dentro pra fora. Já não é um ataque externo mais, né? Então, é isso aí, ó, galera. Defesa do enxame aí foi bem feita. Dá pra ver que eu cheguei aqui perto. Elas estavam vindo tudo aqui em mim. Então, elas estão de guarda aí, galera. Então, agora elas vão passar o dia aí de guarda aí. E isso aqui, galera, é o enxame que eu vou transferir ela ainda. Aí, agora, vou esperar, né? Porque eu sofri esse ataque. Teve muitas perdas aí. Mas eu consegui naturalizar o ataque. Mas agora eu vou esperar mais uns dias aí. Esperar ela restabelecer aí de novo, né? Então, a gente tá fazendo a transferência dela aí pra uma caixinha aí. Caixinha racional, né? Então, era isso aí, galera, que eu queria mostrar pra vocês. Passar essa dica aí de tá tampando o bico aí. E, como eu falei, galera, não tem muito o que fazer, né? Se o enxame for forte, ele vai... Ele vai neutralizar o ataque aí. Ah, e uma outra dica também, galera, é o seguinte. Aqui eu ainda não tenho. Mas uma dica que eu dou é se vocês... Tiver condições aí de tá... De tá tendo uns enxames de mandaçaia, de mandaguari aí. São excelentes pra essa ocasião aqui. Porque você vai procurar tá deixando o enxame de mandaguari ou mandaçaia na extremidade do seu meliponário, galera. Porque elas são as vezes mais defensivas. Aí já tá aí, ela é reativa, né? Atacou, ela vai defender. Agora já manda guaria, manda saia. Se ela perceber o ataque aí, ela é uma abeia que... Ela é mais ofensiva, né? Então ela vai tá defendendo seu meliponário aí, galera. Porque ela sentiu cheiro, ela vai se sentir ameaçada. Então ela vai neutralizar a abeia-limão. Então é isso aí, galera. Queria mostrar isso aí pra vocês. Deixar essas duas dicas aí pra vocês. Então, pra quem acompanhou o vídeo até aqui, gostou do vídeo aí, deixa aquilo curtir aí pra gente. Comenta aí no vídeo. A gente vai respondendo aí, se tiver alguma dúvida, algum comentário, sugestão aí pra gente. Compartilha o vídeo e indica o canal pros amigos aí. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus